Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o perdão, a arma poderosíssima para se vencer na vida. Tanto é verdade que, se você observar, a base do cristianismo é o perdão. O mestre disse, perdoai setenta vezes sete. Mas você me dirá, poeta, perdoar é tão difícil? É claro, é difícil até o momento que você não conheça a técnica do perdão. Os antigos costumavam transmitir para suas gerações futuras a importância de se fazer uma relação diária do perdão, logicamente começando sempre por você. Fazer um processo de se perdoar. De repente você teve uma infância que não era a infância idealizada por você e alguns traumas ficam grudados e você acaba se autopunindo em função disso. Uma técnica ótima é se perdoar. Agora, se isso é tão forte que você não consegue, eu vou te dar uma dica. Peça para que Deus perdoe por você. Senhor, isto é tão forte que eu não consigo me perdoar. Perdoe-me. E eu tenho certeza absoluta que, no máximo, em sete dias, você vai ter uma mudança tão grande na sua vida que será quase que inacreditável. Perdoar. Perdoar-se a si próprio, perdoar o seu companheiro, perdoar a sua companheira, perdoar seus amigos, seus pais, familiares. Enfim, o perdão deve ser a tônica diária na sua vida. Porque, em contraponto, a vingança, quando você não perdoa, tem o chamado sabor amargo. Alguém disse uma vez, vingar-se de alguém é o mesmo que tomar um copo de veneno em intenção da pessoa. Então, você pode perceber que o único prejudicado é você. Perdão é a técnica que vai modificar a sua vida para melhor. Experimente. E a semana que vem, nós estaremos aqui com um outro tema e vamos fazer uma reavaliação de quando você não perdoava e, a partir do momento que você passou a se perdoar e perdoar aos outros também, o quanto mudou em sua vida. Um abraço carinhoso e eu, em nome do universo, já perdoo você por tudo que você acha que deve ser perdoado. Um abraço, amigo. Um abraço, amiga. Um abraço, amiga.